Se você abriu um espaço de beleza ou está pensando em abrir, mas ainda está se sentindo um pouco perdido ou um pouco perdida com relação à lei do Salão Parceiro, fica aqui que hoje a gente vai te explicar tudo sobre essa lei. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae aqui no YouTube. Lembrando que aqui na descrição você encontra vários conteúdos maravilhosos e gratuitos que o Sebrae disponibiliza para você. Meu nome é Brisa Mar, eu sou contadora, especialista em empresas de serviço e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a lei do Salão Parceiro. Para quem é essa lei, por que ela surgiu, como ela funciona, é sobre isso que vamos falar hoje aqui nesse vídeo. A lei do Salão Parceiro surgiu para regulamentar uma prática que era muito comum dentro dos centros de beleza. que era o aluguel da cadeira. Então, existia o salão e o profissional, o barbeiro, a cabeleireira, alugava a cadeira nesse salão para prestar o serviço. Então, para regularizar essa situação e também reduzir a carga tributária dos salões de beleza, a lei do Salão Parceiro foi criada. E por que ela reduz a carga tributária? Porque quando é firmado o contrato de parceria, não existe a necessidade de recolhimento do FGTS e do INSS, por exemplo. Então, dessa forma, já tem uma relação estabelecida, uma relação segura e que reduz a carga tributária. Essa relação não configura relação de emprego. Ela só vai configurar a relação de emprego caso não exista o contrato de parceria firmado entre as partes ou o profissional parceiro está realizando alguma atividade que seja diferente da atividade que está ali determinada no contrato de parceria. E quem pode participar desse contrato de salão parceiro e profissional parceiro? Podem participar, podem celebrar esse contrato salões de beleza que tem o porte de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, ME ou EPP. Esse contrato entre o salão parceiro pode ser celebrado com um profissional parceiro que seja MEI, ME, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte. Aqui é importante dizer que a celebração do contrato não pode existir de MEI com MEI. Então, não pode um salão que é MEI celebrar um contrato também com um profissional parceiro que é MEI. É importante que vocês estejam atentos a esse ponto. E o terceiro ponto, que também é muito importante, é a emissão da nota fiscal e o recebimento do valor referente à prestação do serviço. Quem deve emitir essa nota? Quem recebe esse valor? Como ele é recebido? A emissão da nota fiscal é de responsabilidade do salão parceiro. E nessa nota fiscal deve estar discriminado a cota parte do salão parceiro e a cota parte do profissional parceiro. E também, esse salão parceiro é responsável pelo recebimento integral do valor da prestação do serviço. E após o recebimento, em prazo determinado no contrato, ele vai fazer a distribuição da cota parte do profissional parceiro. E a tributação? Como fica a tributação para o salão parceiro? Apesar do salão parceiro ter emitido a nota fiscal com o valor integral e ter recebido o valor integral pela prestação do serviço, a tributação dele deve ser apenas da cota parte que cabe a ele. Então, por exemplo, num serviço de 100 reais, 50% ficou para o salão parceiro e 50% ficou para o profissional parceiro. O salão parceiro só vai tributar os 50 reais. E como essa divisão é feita? Essa divisão é feita pelo seu contador ou pela sua contadora no momento da apuração dos impostos. Então, por isso, é muito importante que você esteja amparado com um profissional especializado na sua área de atuação. Gostou desse vídeo? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa saber desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário que a gente responde. E até a próxima!